Sem o teu amor eu não sei o que fazer, Senhor Sem o teu amor eu não sei pra onde ir, ó Deus Me brosto aos teus pés, Senhor, como a mulher na casa de Simão Como na entrada em Jerusalém Como os vinte e quatro oceanos, eu te adoro, Senhor Não importa o que sou, nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes, minha coroa E ofereço a ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor E eu vou te dar uma coluna Simão, eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu Te amo, Eu Te quero, Eu Te adoro, Eu Te adoro, Eu Te adoro, Eu Te adoro, Meu Senhor Meu amor maior, Meu amor maior Oh, Senhor, do que adianta, Senhor, do que adianta ter tudo e não Te ter? O que me adianta, Senhor, o olhar de todas as pessoas se eu não tenho Teu olhar, Deus? É o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu desejo, é o Senhor que a minha alma anseia e suspira Oh, como os vinte e quatro anciãos Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te quero Eu Te quero Eu Te adoro Eu Te adoro Meu Senhor Eu Te adoro Eu Te adoro Eu Te amo Como Eu Te quero Eu Te adoro Eu Te adoro E eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Obrigado.